Deixa eu ver se você me agradece Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Cante E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais torcido que no lé Ele tira dessa cova E me leva até o céu Já me pôde ter remoto Vendo o forte que passou Já me vi tantos tempos Mas tua voz me amou Mudar as ordens das esferas E amar os seus felizes Eu me sinto tão seguro Do teu coulo Ó o teu dízimo E a minha mensagem Pois com a palavra Pois com a palavra Escudo Para a ansiedade E não há feio Nem corta Não há doença Nem química E o vento é diante de nós E a tempestade Ela quer calma Na força dele Que tudo que eu Pois com a palavra É Escudo Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Sou minha sorte Sou minha sorte Sou minha sorte Eu estou aqui O que eu estou aqui O que eu estou aqui Onde a mim, eu quero despedir Onde a mim, eu sou a tua imagem Onde a mim, ó filha da vida Aquilo que parecia Pode ser mais forte pra Jesus, vai Aquilo que parecia Não deixe de amar Aquilo que parecia Mas Jesus mudou Pode ser mais forte pra Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Seria a morte Mas Jesus mudou Sou milagre e estou aqui Sou milagre e estou aqui Você é milagre, você é milagre Sou milagre e estou aqui Eu sou-me-me-me-e Eu sou-me-me-me-o Oh, meu Deus Oh, meu Deus